Fala rapaziada do Camisa 10, treinamento do São Paulo nesta segunda-feira, o time se representando após a boa vitória contra o Atlético Paranaense, vitória que tirou o time da zona do rebaixamento. O Petros, que garantiu que jogou com uma lesão contra o Atlético Mineiro, que sentiu no começo do jogo e que também jogou lesionado contra o Atlético Paranaense no último sábado, faz um trabalho específico, nada fora do normal, ele junto com o Militão, seguindo a programação do Departamento Médico do São Paulo, não foram ao gramado nesta segunda-feira, mas devem sim estar no time, inclusive, titular na próxima quarta-feira. Dizem por aí que o Petros disse que só não vai para o jogo se não conseguir andar. A partida para o São Paulo é mais do que importante, já que o Tricolor enfrenta o Fluminense, que tem apenas um ponto a mais. O São Paulo tem 34, o Fluminense tem 35, mais um jogo que o São Paulo enfrenta um concorrente direto. Daqui para frente, o São Paulo, até o final do campeonato, são só finais, mas essa é a notícia boa. Petros e Militão, seguindo a programação do Departamento Médico, fazem um trabalho no Refis, um trabalho na academia, não vão ao campo, mas devem sim estar confirmados na quarta-feira. O Tricolor não tem ninguém em suspenso, machucados apenas o Gilberto, que teve uma contratura na panturrilha, o Lugano também que fica de fora por sentir incômodo na panturrilha. De resto, todo mundo liberado. Os jogadores que têm cartões há um bom tempo já, como o Lucas Prato, Hernanes, o próprio Petros, não levaram cartões, estão confirmados aí para o jogo. Vale ressaltar que o jogo é quarta-feira, 21 horas e 45 minutos, o São Paulo encarando o Fluminense fora de casa. E aí, quando voltar, vai ter um jogo muito importante também, que é contra o Flamengo, no estádio Paulo Machado de Carvalho. Mas fica aí a boa notícia, tanto para o Dorival como para o São Paulino, que Petros e Militão não se agravaram, a lesão não aumentou, e devem sim estar no time titular na próxima quarta-feira com vocês aí no estúdio.